Leandro Andrade Melhor entrada era impossível para o jogador da equipa do Fátima Leandro Andrade Leandro Andrade Leandro Andrade Leandro Andrade A saída de um grande lance de Leandro, tem que apoiar para o amigo, vai para o segundo, Marte, vamos lá a espiar o Márcio de Lima, na canto. A situação do Tapa, não sei se aqui do Tapa não vai conseguir manter, porque lá vamos aproximar neste nível exibicional. Leandro Andrade, muito bem também aqui, agora a passar para tudo e por todos, e depois começa. Volta, vai tirar muito bem a jogadora da frente. Leandro Andrade, deixa mais para trás. Lucas Maralato, deixa para o Midana. A ventana de Leandro Andrade, volta no lado esquerdo. O mercado de Janeiro poderá ser importante para a equipa do Tapa, que lhe terá alguns reajustes. Acessa agora o Leandro Andrade, tem espaço, pode ir para o remate, é isso que acontece, praxe, o lateral, o esquerdo e capital da equipa do Tapa, na feira. Bem terminado, Midana. 5 minutos de carro. Acessou aqui já a subida de Igor Rocha. Já dentro da grande área faz o cruzamento com o pior, pensa surpreender, mas aparece o Fátima, baixo do gole. Rodrigues. Relativamente à posição de todas as equipas nesta Série C do Campeonato de Portugal. Acessou aqui já a subida. Acessou aqui já a subida. Acessou aqui já a subida. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal